Três pessoas morreram e duas ficaram feridas depois de um grave acidente ontem à noite entre Parapuã e Rinópolis. Dois carros, uma caminhonete e uma moto se envolveram na colisão. Segundo a polícia rodoviária desses veículos, dois tentavam fazer a ultrapassagem em um local proibido quando houve a batida. Um homem de 61 anos e duas mulheres de 40 e 45 anos morreram depois de serem socorridas em hospitais da região. Outras duas vítimas do acidente seguem internadas.